Abandono, maus tratos, crueldade, crime. Foguinho atropelado na BR-470 ficou paraplégico. Dadá não recebeu a vacina contra a sinomose e ficou com sequelas da doença. Os dois foram abandonados. Eu digo que não tem animal de rua, tem animal abandonado. Provavelmente tinham donos que negligenciaram e jogaram na rua. A lei federal que protege esses animais foi criada em 1998 e institui punição para quem maltrata os bichos. A detenção pode variar de três meses a um ano, além de multa. O Foguinho e a Dadá, assim como tantos outros animais que estão na rua, não puderam se defender sozinhos. Em Navegantes, um departamento da Secretaria de Saúde quer reverter esse quadro e dar uma nova oportunidade a cães e gatos. Recebemos empresas de outros países, recebemos imigrantes e nada mais justo do que nós também oferecermos uma qualidade de vida para os nossos animais. E nós sabemos que somente a esterilização, juntamente com a educação de nossas crianças, é que vão diminuir essa população de cães em nossa cidade. O departamento de assistência e bem-estar animal não é um canil, mas sim uma espécie de clínica, onde os animais ficam em torno de cinco dias. Aqui eles passam por uma consulta médica de avaliação da saúde e depois são castrados e recebem um microchip de identificação. Qualquer veterinário que tiver esta máquina, ele pode passar no animal e vai ter esses dados e vai poder digitar no sistema e vai ter todos os dados sobre o animal. Desde onde que ele é, o dono desse animal e tudo mais que foi realizado nele. Nas fêmeas, o procedimento cirúrgico dura em média 30 minutos. Já nos machos, em cinco minutos, a castração está pronta. Depois desse período, os cães e gatos seguem para a doação ou são devolvidos para os locais onde foram encontrados. O objetivo da Secretaria de Saúde é ter um controle da procriação. O canil hoje não é mais permitido por lei, nós sabemos que ele é bastante ilusório. Haja visto que viram depósitos de animais, um local onde se proliferam doenças, os animais sofrem muito, muito menos do que se estivessem na rua. Então o importante é que não haja a reprodução. Aí sim nós iremos conseguir dar mais condições de vida para esses animais. Daqui seis meses, a Secretaria de Saúde deve abrir a ação para famílias de baixa renda. Para isso, elas terão que comprovar que a renda familiar não passa de três salários mínimos e que já são beneficiadas por outros programas. Como por exemplo, o Bolsa Família. Essas amigas fazem parte de um grupo que cuida de cachorros abandonados e navegantes. Ao todo, já são quase 60 animais resgatados. Para manter todos eles até que sejam adotados, contam com a ajuda de doações. Tem muita dificuldade, tem muita coisa ainda além do que eles estão propondo. Mas já é um início maravilhoso. Para quem nunca teve nada, para quem ama os animais, é protetora, nasceu aqui, vê toda a história da cidade, aquilo ali é tudo de bom. O próximo passo da Secretaria de Saúde é o trabalho através de palestras e encontro nas escolas para conscientizar as crianças sobre abandono de animais.